Mais uma vez, a nossa equipe de reportagem foi chamada pelos comerciantes do centro de Maceió por conta daquela obra na Rua da Alegria. No começo do mês passado, aqui no centro, vocês lembram? É que o problema por lá continua, viu? A rua está interditada e os comerciantes estão prejudicados. Dizem que, mais uma vez, a obra foi parada. A preocupação é que isso acontece justamente nessa época do ano, quando as vendas deveriam estar melhores, né? Bombando. O Alan Garcia mostra pra gente. O trabalho na Rua da Alegria começou em novembro, surpreendendo os comerciantes, que não foram informados de quando a obra começaria. Começaram quebrando, não chegou pra conversar com nenhum comerciante. E só chegaram, quebraram a rua, disseram em um mês, tá pronta essa rua, aí já vai pra outra rua e assim sucessivamente. O serviço faz parte do reordenamento do centro de Maceió. O trânsito foi bloqueado. Só é possível passar por aqui a pé. O calçamento da rua e da calçada foi arrancado. Durante essas escavações, foram encontrados vestígios dos trilhos dos antigos bondes. Por isso, a Prefeitura de Maceió teve que paralisar a obra a pedido do IPHAN. Os achados arqueológicos, né, que foram encontrados aqui, na obra aqui da Prefeitura. E já estivemos aqui, já estamos aliando ações com a Prefeitura Municipal de Maceió, pra que a obra continue e a gente não perca esses achados, né, super importantes, achados arqueológicos e pra história de Maceió. A obra da Rua da Alegria tem recebido críticas diariamente. Não dá pra ser diferente. Ela está parada mais uma vez. Os operários do serviço não aparecem aqui há aproximadamente dois dias. É o que dizem os comerciantes que estão prejudicados com esse serviço. Seu Reginaldo disse que a placa que existia aqui informava que a Prefeitura de Maceió pagaria seis milhões de reais para a construtora contratada. Agora ele quer saber por que o serviço foi parado por falta de dinheiro. Mais uma vez nós estamos sendo penalizados, né. A obra parou e foi comentado aí que seria por falta de pagamento do funcionário da obra. Então assim, ontem, com aquela chuva que houve, aquele pouco de chuva que houve, ficou quase que intransitável aqui. E a gente mais uma vez penalizado. Você pode ver a obra, a rua parada. O pessoal não quer vir por causa justamente desse incômodo, né, que está a rua, dessa bagunça que está aí. Então a gente queria uma posição da Prefeitura com relação a essa paralisação. Por que está isso aqui parado, né. Pois é. A Seminfra informou que vai notificar a empresa que está executando as obras de requalificação e acessibilidade do centro por paralisar os serviços sem comunicação ou aviso prévio. Realmente, haja paciência para quem é comerciante, né. Já teve aquele problema no início que eles não sabiam que ia ter a obra. Ficaram aí surpresos quando começaram a tirar o asfalto da rua, tiraram as calçadas. Ficou aquela bagunça toda e eles vieram saber depois que tratava-se dessa obra de requalificação do centro. Mas dizem que foram pegos de surpresa. Não puderam nem avisar aos seus clientes. É uma rua bastante frequentada, que tem banco, laboratório, tem óticas, bares, loja de tudo que é tipo. Tem uma loja de fardamento muito antiga. Então tem um público muito cativo dessa região que ficou sem poder passar. Que a rua está assim, uma bagunça de um canto a outro. Tudo bem que é um momento de obra, né. Faz parte. Mas aí também teve aquele fato inusitado de nessa rua aí ser encontrado um sítio arqueológico com peças muito valiosas para estudo científico. E aí foi mais um motivo plausível para dar uma paralisada nas obras, enquanto esse estudo não era terminado. Porque aí os técnicos recolheram muitas peças de valor histórico. Outro ponto que eles tiveram que aguardar sem reclamar. Mas agora as obras foram iniciadas e paralisadas mais uma vez. Portanto, a prefeitura está dizendo que vai notificar a empresa porque parou o serviço sem dar explicação. E eles têm razão mesmo. Tem que reclamar. Tem que usar esse espaço aqui para cobrar a prefeitura. E quem é que está fazendo a obra? Por que parou? Porque eles estão super ansiosos para que ela termine, a ideia era terminar antes do final do ano. Mas já estamos aí, 15 de dezembro. Acho difícil, né. Pelo estado que a rua se encontra, essa obra aí na Rua da Alegria ser finalizada, ainda em 2021, está complicado. Portanto, quem trabalha por aí, viu, vai começar o ano precisando de muita paciência e se virar nos 30 para fechar a conta no final. Tá bom?